Vim aqui passar pra você a quarta dica para você mudar os seus hábitos para sempre e não voltar aos velhos hábitos, tá? Você precisa identificar os seus gatilhos que levam você a voltar para os seus velhos hábitos. Bom dia, gente! Bom dia e bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Começando hoje um vídeo maravilhoso, um vídeo sobre um assunto que eu adoro e é o que eu mais prego aqui nesse canal, que é sobre mudança de hábitos. E nesse vídeo de hoje eu vou te dar cinco formas, cinco formas de você começar a mudar os seus hábitos para sempre e nunca mais voltar a ser quem você era antes. Já usando como exemplo aí pra vocês, vocês viram a minha rotina da manhã. Gente, uma coisa aqui pra vocês entenderem, eu não comecei ontem, não comecei há um mês, não comecei há um ano, eu comecei há muito tempo. Porém, não são todos esses hábitos que eu comecei há mais de um ano, eu não comecei todos eles de uma vez. Então, a primeira dica que eu vou dar pra você, baseada nisso, na minha própria experiência, é comece devagar. Comece implementando pequenos hábitos, um de cada vez. Comece um dia, por exemplo, ah, eu quero começar a todos os dias levantar e manter minha cama arrumada. Você levanta, arrume sua cama. Depois de 15 dias, ah, eu quero começar também a meditar. Você levanta, arruma sua cama e medita. Ah, eu quero começar a fazer o estômago velho com isso como eu faço, ou então fazer um alongamento. Então, eu vou levantar, eu vou arrumar minha cama, vou fazer minha meditação e vou fazer meu alongamento. E assim por diante. Gente, eu garanto pra vocês que devagar é muito melhor do que você começar tudo de uma vez. pequenas mudanças, tá, gente? Contam mais do que grandes coisas uma vez ou outra, tá? Então, você tem que começar devagar. Seja gentil com você, entenda que nada, nenhuma mudança acontece do dia pra noite, tá? Uma coisa aqui, ó, que eu comecei devagar, já faz uma semana, é o café sem adoçante nenhum. Então, é totalmente zero adoçado e eu já acostumei que eu não consigo nem pensar em voltar a colocar aqui o adoçante. Então, é isso. Fica essa pequena dica pra você aí dessas cinco formas de você começar a mudar os hábitos hoje e não parar nunca mais. A primeira é essa. Comece pequeno. Sempre comece pequeno. Com pequenas mudanças. E é isso, gente. Eu vou parar aqui agora e vou agora pro meu próximo hábito que faz parte de mim já há muitos anos, que é automático, não vivo mais sem, que é ir para o meu card de jejum. Bom, gente, tendo acabado aqui, mais um passo, mais um hábito aí que faz parte da minha rotina, uma coisa que já faz parte de mim, que eu não consigo deixar de fazer já há muitos anos, que é o meu card de jejum, me exercitar, exercício físico, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês a segunda forma de você criar hábitos e não desistir mais. Não voltar nunca mais a ser a pessoa que você era antes. E essa segunda dica é, seja consistente. Persista, não desista na primeira dificuldade, na primeira mudança de ambiente, tá? Não desista, não pare de fazer o que você tá fazendo. Tem que ser um treinamento. É como um músculo. Você treina um músculo todos os dias na academia. Se você treinar todos os dias o seu bíceps, você vai ver o seu bíceps desenvolvendo. Se você treinar glúteos, fazer três vezes por semana o seu treino de glúteos certinho, sem falhar, você vai ver o seu glúteo desenvolver e assim por diante. Assim é com os hábitos, tá? Não adianta você fazer uma, duas vezes, que depois você vai voltar a estacar zero e tem que começar tudo de novo. Então, não desista na primeira dificuldade, no primeiro dia de preguiça e desânimo. Seja persistente e consistente. É o que eu sempre falo, como eu falei no começo do vídeo. Comece pequeno, com pequenos hábitos que você sabe que você vai continuar, que são fáceis pra você, tá? E a partir dali, você seja consistente nesse pequeno hábito, que desse pequeno hábito você vai começar a construir grandes hábitos. Dentro disso que eu falei, eu vou dar um grande exemplo pra vocês, muito simples, que pode parecer bobo. Eu não conseguia fazer abdominais. Eu sempre tive muita preguiça, sempre odiei fazer abdominais. Porém, eu sei, porque é uma época que eu fiz, que se eu fizer abdominais todos os dias, eu vou ver uma grande diferença na aparência do meu abdômen, tá? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer três vezes por semana. Eu falei, três vezes por semana eu vou começar com duas séries de... Três exercícios de abdominais, tá? Só três vezes por semana. Eu comecei daí e, a partir daí, eu fui aumentando pra fazer todos os dias. E agora, eu não pulo nem um dia os meus abdominais. Inclusive, se eu não faço, se eu pulo, fica aquela sensação de que algo está faltando. Pra vocês verem o poder que o hábito tem. Bom, gente, estou aqui de volta, continuando aí com esse vídeo sobre cinco formas de você criar hábitos saudáveis e não desistir mais. Estou aqui, ó, com o meu prato do meu café da manhã. Alimentação saudável, que é parte dos meus hábitos. E eu sei que é um dos hábitos que as pessoas mais sofrem pra conseguir começar e, principalmente, manter. E é algo que já faz parte da minha vida. Comer saudável desde os... Eu aprendi a começar a comer saudável desde os meus 19, 20 anos. Mas me demorou, me levou anos pra mim conseguir incorporar aquilo como parte realmente da minha rotina e manter, tá? O que me ajudou muito, eu senti assim, que de quatro anos pra cá, eu cheguei no meu potencial máximo de melhorar os meus hábitos alimentares. E como isso aconteceu? Essa é uma dica que vale ouro. Acompanhe o seu progresso. Meça o seu progresso. Vou te dar um exemplo. Como acompanhar esse progresso? Por exemplo, pesar a comida. É algo que faz parte. Eu não consigo mais fazer a minha refeição sem pesar. Eu meço o cream cheese que eu coloco, eu meço a pasta de amendoim, eu meço a maionese, eu coloco um pouco de maionese em cima do ovo. Tudo eu estou sempre medindo, tá? Isso faz parte do processo de acompanhar o seu progresso. Outra coisa que ajuda, é ponto-chave pra você acompanhar o seu progresso, tenha um caderno, tenha uma agenda. Anote na sua agenda as suas alimentações, as suas refeições. Eu tenho aqui, ó, tudo anotado, ó, primeira refeição, segunda refeição. Quando você faz isso, você acompanha esse progresso e se torna muito mais fácil. No final do dia, ou então, faz que nem, após cada refeição, você vai lá e coloca. Refeição 1, come isso, isso e isso. Refeição 2, acabou de comer, vai lá e anota. Come isso, isso e isso, e assim por diante. Você fazendo isso, vai te ajudar a se manter motivado, ajudar você, vai motivar você a manter esses hábitos saudáveis. E quando você for ver, gente, já se passou 10, 15, 20 dias e você tá ali mantendo esses hábitos. Pensa assim, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, se você não começar hoje e não manter a consistência, você nunca vai começar e nunca vai se dar a chance de você manter hábitos saudáveis na sua vida. Bom, gente, agora eu vim aqui passar pra você a quarta dica para você mudar os seus hábitos para sempre e não voltar aos velhos hábitos, tá? Você precisa identificar os seus gatilhos. Identificar os gatilhos que levam você a voltar para os seus velhos hábitos. Gente, isso acontece muito comigo. Eu vim aqui falar isso pra vocês com experiência própria. Uma coisa que pode ajudar muito vocês é um post-it. Gente, tenham post-it. Porque aqui com o post-it você pode pegar, anotar, ah, quando eu... Vou dar um exemplo, tá? A pessoa que fuma, o fumante, ele toma um café, o que acontece? Ele fica com vontade de fumar. Então, o café é o gatilho dele. Vamos dizer que você, ah, eu chego em casa cansada, eu vou deitar, vou sentar, na frente da televisão pra assistir um Netflix, e vai me dar vontade de comer aquele balde de pipoca cheio de manteiga. Olha, esse é um dos gatilhos que você tem. Você tem um post-it, anote os seus gatilhos, pendure na geladeira ou no lugar que você sabe que você sempre vai ver. Gente, eu vou te dar um exemplo, assim, que comigo acontece muito. Eu chego em casa da academia, eu tomo banho, põe meu pijama, já me sinto relaxada, como uma refeição e, geralmente, já tenho vontade de comer uma coisa mais doce. Gente, isso sempre acontece comigo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trocar uma coisa pela outra, tá? Não tem como, gente. Você vai ter vontade de comer um Nutella. Tenha frutas ali na sua geladeira cortadas, fácil, tenha coisas fáceis, coisas que não sejam difíceis, gente. Infelizmente, não existe outra forma de você mudar um hábito ruim. É sempre substituindo um hábito por outro, tá? Se você tem aquele péssimo hábito de ficar ali no seu telefone, rolando o feed do Instagram, comendo uma barra de chocolate, você precisa trocar isso por uma outra coisa. Troca o chocolate por uma fruta. Começa a você, por exemplo, limitar o tempo. Eu vou ficar 15 minutos rolando o feed do Instagram, dali eu vou voltar pro meu trabalho, tá? Isso é uma coisa, gente, que funciona muito. Eu sei que não existe uma... Infelizmente, gente, eu gostaria que tivesse uma varinha mágica. Eu adoraria ter isso. Ou então, uma pílula mágica que fizesse a gente, assim, ó, do nada, mudar os nossos hábitos ruins por hábitos bons. Não tem, gente. Infelizmente, é apenas você trocando um hábito por outro. Então, tenha em mente que você precisa identificar os seus gatilhos. Os gatilhos que levam você a fazer... A ter aquele hábito ruim. Ou os gatilhos que vão levar você a voltar aos seus velhos hábitos, tá? E, ó, post-it, gente, é vida. Post-it ajuda demais. Um outro exemplo, gente, que é muito comum, que eu tenho certeza que acomete a maioria das pessoas, Inclusive, eu, é, finais de semana. O final de semana é um gatilho pra fazer você comer fora da sua dieta acima do normal? Bem-vindo ao mundo. Muito prazer no meu também, gente. Eu tenho muito esse problema. Chega o final de semana. Você já relaxa a sua cabeça e pensa, Ai, graças a Deus, chegou o fim de semana. Eu vou poder comer aquela pizza, aquele hambúrguer. Eu vou poder cair de cara no donuts, na panela de brigadeiro. Eu vou te dar uma dica, gente, que funciona muito comigo. Amigo, funciona. Porém, assim, é um trabalho, gente, que tem que ser muito levado a sério. Você tem que estar 100% focado a sua mente nisso. Pense no final de semana como um dia de semana normal. Infelizmente, gente, eu sei que pode não parecer divertido, mas acredite em mim. É legal, gente. É muito bom quando eu consigo. Eu respiro fundo, trabalho a minha mente. Não pensando assim, ah, amanhã vai ser sábado. Já tem que começar um dia antes. Ou então acordar no sábado. Ai, hoje é sábado. É dia de comer aquela pizza. Não. Você acorda no seu sábado já começando com aqueles hábitos normais que você já faz durante a semana. Isso vai se tornar um gatilho pra você continuar o seu dia de forma saudável e você não extrapolar na dieta. Não quer dizer que você não vá comer algo diferente. Vai querer dizer apenas que você não vai cair de cara no bolo de chocolate, entendeu? Tenha gatilhos. Aprenda a ter gatilhos, mas gatilhos que te levem a você se manter nos seus hábitos saudáveis. Gente, agora eu vim aqui trazer pra vocês a quinta e última forma de você criar novos hábitos e não desistir mais. Gente, você tem que fazer isso parte da sua identidade. Faça isso, esses novos hábitos como parte da sua identidade. Enxergue-se como uma pessoa que come saudável, como uma pessoa que pratica exercícios físicos todo dia, a pessoa que medita todos os dias, a pessoa que é organizada, a pessoa que tem um planejamento, a pessoa que faz suas marmitinhas e organiza sua comida. Aquela pessoa que tem todos os horários planejados pra tudo. É isso mesmo. Você tem que se enxergar como essa pessoa, se ver como essa pessoa e falar de você como se você fosse mesmo já sendo essa pessoa. Quando você falar de você pra outro alguém, você tem que falar assim pra essa pessoa. Não, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que como saudável, eu sou uma pessoa que me exercito todos os dias. Eu sou uma pessoa que tem um planejamento daquilo que eu vou fazer todos os dias. É isso, você tem que realmente fazer isso parte da sua identidade e se ver como esse tipo de pessoa. Não tem aquela frase que fala fake it until you make it, quer dizer faça até que se torne real. Faça de mentira, né, como se você finja, na verdade é finja até que se torne real. É mais ou menos isso. Já comece falando, quando você fala assim, ó, vou mudar meus hábitos, eu quero fazer isso, isso, isso. Eu quero começar a comer saudável, eu quero começar a me exercitar, eu quero começar a meditar todos os dias. Já comece a falar de você pras pessoas, se ver dessa forma e falar de você pras pessoas como se você fosse esse tipo de pessoa. Tá, gente? É isso. Trouxe aqui pra vocês cinco formas de você mudar os seus hábitos. Eu espero que tenha ajudado vocês, porque tudo isso que eu passei pra vocês, gente, eu tenho autoridade pra passar. Porque funcionou comigo na prática, funciona até hoje. Obviamente que eu não sou perfeita, gente, não existe perfeição em nada nessa vida. Mesmo em relação a criar novos hábitos, a você se tornar uma nova pessoa, você pode se tornar uma outra pessoa daqui um mês, dois, três, quatro, cinco, daqui um ano. Você vai se orgulhar da pessoa que você vai se tornar com toda certeza. Mas você nunca vai chegar à perfeição, porque em nada dessa vida nós chegaremos na perfeição. Tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, dá um like nesse vídeo, comenta o que você achou das minhas dicas, compartilha com seus amigos. De repente alguém vai precisar desse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. Um super beijo pra vocês e até o próximo.